Vou ajudar ali, pera aí É, vou tentar, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma, fica aí no carro Pode ficar no carro Não, fica no carro, fica no carro Não, calma, calma, tem que ficar tido É aquele lá que caiu? Olha aí Vamos lá. Vamos tentar segurar o outro ali. Oi? Já, eu joguei para o lado aqui, acabei jogando. Caiu ali, eu joguei ele no canto, foi mal. Outro, beleza? Você consegue tirar lá? Da concessionária? Beleza. Falou. Que tempo é ele? Ui, eu não estava filmando bem não. Ai, eu joguei ele aqui mais ou menos no meio, aqui. Na hora do corre ali, acabei jogando. Foi mal. Vai adiantar ele? Não, não vai adiantar. E bateu mesmo? Ou ele estava ficando mal? Esse estava caindo para cá já. Caramba! Eu acho que vamos lá. A gente vai ver o outro ali, se pegou alguma coisa. Isso aconteceu uma vez. A gente viajando, a roda saiu. Caramba, na nossa frente. Eu falei, se a gente tivesse um pouquinho mais perto, a gente poderia ter partido atrás. Na hora que ele treinou, a roda foi pegada. Não, não. A roda foi para frente. Pegou no seu? Pegou no seu? Pegou no seu? Pegou no direcional ali. Pegou no direcional ali. Mas está tranquilo. Vamos nessa. E ele está com carga inflamável ainda. Meu Deus do céu. É isso aí.